Oi galera Jackson 600 na área hoje eu tô aqui com os dois mini-rato mano eu tava trazendo ele não ia nem gravar esse vídeo mas eles falaram assim não grava grava é assim ó eu vim aqui no monte alegre para chamar meu pai fazer umas coisas lá em casa né E aí eu levei os menino para comprar pasta tudo porque eles tem que ir no dentista né amanhã hoje é quarta quarta-feira Não, terça Terça-feira Quarta-feira você tem que ir no dentista, né? Não, hoje é quarta Não, hoje é terça Hoje é terça E assim, galera Explicar melhor pra vocês Estou saindo do trânsito aqui, ó O Dudu Ele muito tempo atrás Ele morou lá no Conde, né, Dudu? Eu morei no Conde também E você tinha um amigo lá do Malan House Como é que era o nome dele? Claudinho Claudinho É o Claudinho Ele já foi do exército, já Já? Que massa, mano E tipo, era um cara que o Dudu gostava muito, galera E tipo assim, ó Como eu tô aqui, ó Eu falei, cara, então você não vai lá dar um oi pra ele, né? Se caso ele estiver lá ainda, né? E a gente tá com o intuito de ir lá dar uma olhada Ver se ele tem a Malan House lá ainda, né? Mas primeiro vou passar Puta que toalhinho, mano Primeiro vou passar no... Ah, eu trabalhei aqui, galera, ó Aqui? Aham Mano, eu lembro desse negócio Uma tarde, trabalhei aqui Caraca, mano Mano, eu tô muito bem desse dia Aonde que é o Ferro Velho aqui? Ferro Velho Nossa, tô lembrando tudo agora, mano Mais ou menos, galera Eu vou passar aqui no meu pai primeiro, né? Pra levar ele lá pra casa Pra ele fazer umas manutenções lá Mas daí a gente vai passar lá no... No Claudinho Ver se o Claudinho tá lá ainda, né? E realizar o sonho desse vagabundo aqui, ó Fez aniversário ontem E hoje já quer mais um presente Vagabundo E você, cara? Também é triste, hein? Entendeu? Não, tô de boa Ó, o Ferro Velho Velho aqui, ó Ah, e vai ter o próximo vídeo, né? E a gente vai desenrolar aí que... Vou dar umas paradas pra esse moleque aqui atrás Aqui, ó O que que eu vou dar? Ah, cara Só no próximo vídeo a galera vai saber Então fica ligado aí Já deixa o like, né? Se inscreve no canal do Dudu e do... E do Fábio aí Que... Fábio, a gente agir Cara, o Dudu tá batendo 36 mil E o Fábio tá batendo 32 mil já, então... A meta agora é 50 mil 50k, galera Tá chegando em mim já, hein? Rapidinho Eu tô com 78 Eita, pleura E não esquece de seguir meu outro canal lá Se inscrever lá Que é o... Que é 600 Pra gente bater 100k nos dois canais Então, fica ligado aí, galera Aí, ó Já tô aqui no meu pai Meu Deus do céu, olha só Eita, aqui é uma carinha Mano, aqui é foda, hein? É brabo, aham Nossa, esses pedorzões Andam aqui do lado, ali, ó Será que ele tá em casa, mano? Eu vou falar assim Pai, esses aqui são os seus filhos Vou trolar ele Vou falar Pai, eu não queria falar pra você Mas eu tenho dois filhos já há um tempão E hoje eu vou mostrar ele pra você Tá vendo o que é a cara que ele vai fazer? Ele vai fazer Hum, sério? Tá bom Meu pai é o maior engraçado, velho Vocês têm que ver Pô, o bicho é... Vamos lá comer pão, olha O bicho é engraçado, mano Vocês acham que eu sou engraçado? Meu Deus Entendi porque tu é engraçado Você viu o Johnny como é engraçado? Imagina É tudo assim em casa, sabia? Ai, vou bater lá Ninguém vai brigar com o outro Mano, acho que deu Dá uma olhada lá Aqui é foda Nem sei se eu posso deixar o carro aqui, galera Porque é a vaga da galera aqui, né? Nossa Tem espaço ainda pra dar Tem? Vai vendo aí Vai Pode vir, pode vir Bom, agora que eu já estacionei, galera Vamos lá no meu pai Vamos lá chamar o craldo Ele fecha o vídeo sozinho, na verdade É, eu fecho sozinho E aí, vamos lá Vamos lá ver qual é a cara dele Vamos Pera, não vou nem desligar esse celular Vai ficar gravando Então, beleza Vamos lá Vamos ver qual é a cara dele, galera Vamos lá, galera Esse vídeo não é ver a cara do meu pai, né? Mas é... É Vamos embora lá Olha o jetão aí, ó Jeta Nossa, deixei na... Olha, é muito grandão o jetão, né? Aham, é grandão, né? Caralho Vamos lá Vamos lá, galera Vamos andar aqui Vamos fazer um teletransporte? Vamos Vai Fica na minha frente aí, vocês dois 3, 2, 1 3, 2, 1 Mas tem que pular tudo junto 3, 2, 1 Pera aí, calma 3, 2, 1 Caramba Teletransporte Teletransporte é top, né? Teletransporte Galera, chegamos aqui na minha mãe, ó 301, vem Vai, bata na porta, hein Não, não Fica ali, fica ali Vai, vai, vai Vai, vai Que susto Olha, cachorro Ai, cachorro E aí, firme? Beleza, ó, tranquilo Esse aqui é meu pai Daí, que que é esse aí? Que que é? Esse é o Dudu e esse é o Fábio É? Meus filhos Meu filho Filho? Mas como? Eu não sabia disso Pois é, ninguém sabe até hoje Não sabia que eu tinha neto? Ninguém sabe até hoje Não sabia que eu tinha neto? Esse aqui é de uma e esse aqui de outra É? É sério? É sério? Não Sabia, mãe? Que eu tenho dois filhos e ninguém sabia? Eduardo e o que? Já que eu sou da Silva Então você é meu neto Esse aqui é quem? Fala, seu sobrenome Eu Também, mesma coisa Sabe o Fábio? Mesma coisa? Meu Deus Só que é duas mães diferentes, né? Meu Deus, que bagunça aqui Caralho E aí, cachorrinho Meu filho tem uma bolsa O que você quer tomar uma bolsa? O que você está fazendo? Pintando o cabelo Uma sacola Não é sacola? Não é sacola? Não Mãe, você tem dois netos Não sabia disso? Não Aí, ó Abraça seu neto É? Primeira vez É sério? Tô falando? Tô falando, é de verdade? É neto mesmo? Tô falando? É, mas tá bom, né? É, mãe? É sério, mãe? Essa é com uma e essa é com outra, lá Vieram me cobrar pensão E eu falei, agora Ah, daí você tem que pagar Não, eu dou um rolê com eles E eu pago a pensão Tá brincando? Não tem filho ainda Não, tô de boa Pai, esses aqui são dois youtubers já Famosos Ah, os que eram lá, eu sei Os amigos E a gente vai, sabe onde? Lá no Conde Vamos lá no Conde? Vamos lá, porque ele tinha um amigo Qual que é o nome do teu amigo lá? Claudinho 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 Que tinha uma lan house lá Ah Aí ele quer ver se ele acha esse amigo dele Faz tempo que ele não vê Aí como eu falei Ah, eu vou lá no meu pai, né? E vamos ver se o pai vai ali em casa Pra fazer uns concertos lá nas coisas E já pego e já te levo lá E essa é a parada É? Uhum Então, vamos Se tiver alguma coisa pra fazer lá Vamos lá então? Vamos 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 então Vamos tomar o chá também É? Então tá, vamos fazer um teletransporte aí Pra você tomar esse chá aí Tomar mais rápido, né? Dá sempre certo, né? Rapidinho? Vai, dois, três Caramba, você já tomou? Uhum Uma bocada só Tomou e já apareceu com roupa? Caramba Encontramos lá embaixo Tem que pular, vai Pula os três Vai, a hora que vocês quiserem Dois, três e foi Pula, pai Tira os pés do chão Vai, vai, vai Dois, três e Caramba, velho Você tá bom no teletransporte aí? Ah, mano, eu tô bom Caramba Então vamos partir Galera Vamos pra lá Porque sem enrolação, né? Galera, já estamos chegando aqui, ó O Dudu falou que estudou uns colégios ali, Dudu O Abalor também Nossa Olha os colégios É, quando eu estudava de manhã no Abalor Daí quando eu saí Minha mãe não gostava que eu ficava muito na rua, né? Sabe? Perigoso Daí ela me botava no pet Que era o nome de um negócio que ficava Ô, mal da hora Ó, o Winter, a rua da minha rua dele, ó A rua da minha rua É, aquela Aqui é o postinho também, ó Eu lembro de tudo Foi bem aqui que eu arranquei os meus pontos do meu dedo Eu, Dudu E o ferro velho é pra lá É pra lá o ferro velho Aqui, ó Aqui, ó Nossa, ainda tá funcionando esse negócio? Funciona O que funciona? Mano, aqui Nossa, eu lembro de tudo, mano Aqui, ó Oi, oi E aqui que eu entro ali dando uma casa pra roubar Pra pegar uns bonequinhos, mano Que me pegaram Juro, cara Mano, sério Engraçado Mano, é bem aqui, ó Era bem aqui, ó Virando aqui Igreja aí Aqui, aqui, aqui Ah, é ali? Aham Caramba, e agora? Não dá pra virar aqui O que que é? Ali é o one house? Pariu, aham Vou ter que dar uma volta Por que dar uma volta de ré? Ah, que era outra, ó Nossa, aqui, ó Mano Era outra, lembra? Aqui é a bonificadora da Esther Sabe quem mora pra cá, pai? Aqui é a minha rua Aqui é a minha rua Eu sei o meu lugar O seu Sebastião O lugar certinho de fora Eu lembro dessa igreja, mano Ó, bem aqui eu morava, ó Bem dentro desse corpo Sério? Que legal É legal ver o lugar assim Que a gente já morou, né? Nossa, é muito da hora Depois eu vou Depois vamos lá onde que eu morava? Sabe daquilo aí, hora? Lá é Apucarana Lá no primeiro sítio que eu morei Na minha vida Sabe quem mora é Apucarana? Quando nasci Aham No primeiro sítio Meu espelho Vamos lá comprar um carro lá Aqui é o mercado Aham, o Inter Onde eu já Eu já roubei uva aqui nesse mercado Eu já roubei, tô começando Na hora, na hora Já catei uva E pra lá e minha rua, ó Pra lá Tem outro mercadinho pra ali Só se eu for pra lá, eu lembro Aham Nossa, que da hora Olha lá na La Rosa Será que o cara é o mesmo da La Rosa? Acho que é Porque eu vi a filha dele Eita Olha a amiga da minha irmã Amiga da tua irmã? Te juro, mano Ah, é? Amiga da minha irmã Te juro É o Craudinho, então? É o Craudinho É o Craudinho Ó, tipo, ó Aqui era o Pet, né? Daí tinha um cara Que era dono daqui, né? Dono não era disciplina E aí você tem lá de cor Que morava muito aqui, ó Daí eu já entrei Deixa eu ver se tem a ver Não tem mais Não tem mais uma transformada Que os pais eram numa casa dele Aí, vamos achar o Craudinho 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 Quer falar com o Craudinho? Aqui, aqui, aqui Vai pra La Rosa do Craudinho Nossa, cara Eu tô gelado Ali, 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 ó É aqui, ó Estou gelado Olha, né? Ele era amigão teu? Nossa Ele entrava na long house E jogava de graça? Caramba Ah, também Eu gostaria de um amigo assim Eita Vamos ver, galera Esse reencontro aí Do Craudinho Eu vi a filha dele Nossa Nossa, eu tô... Sério? Entra lá com o celular e já grava, vai Vamos lá, vamos pular com nós Tá, vamos lá Vamos lá Nossa, eu tô meio... Eu tô meio coisa, né? Que? Eu tô meio... Pera aí, pô, pera aí Vai, fecha Jesus, além de Deus Aham Deixa eu fechar o carro, pera aí Tá fechado? Tá Deu O reencontro agora Dessas crianças Não, pera Não fala Não fala pra ele que eu não Tá bom, não vou falar Ah, mas eu tô sem máscara, cara Tem que pegar máscara Reconheceu? Não Reconheceu? Reconheceu Como é que era o nome? Craudinho Oi Vem aqui, fica Ah, o Play ainda tá aqui Você jogava Play? Mano, o Claude Era um viciado No CS Goma Que da hora, ó Galera, a Lan House Que da hora E aí? O CS Goma O bicho era... O bicho ficava A noite inteira jogando Sério, mano? Da hora Olha os PC aqui Acho que eles fazem manutenção Da hora Saiu? Saiu? Ah, não dá nada Outro dia nós vem, então Mas ficou feliz de vir aí No lugar que você jogava aí? Claro Hã? Então é isso aí, galera Não esquece de deixar muito like no vídeo aí Se vocês querem ver o reencontro do Zé Orelha aqui com o Claudinho Deixa muito like A gente vai fazer parte 2 ainda desse vídeo, né? Aham Valeu? Valeu por estar aqui pelo menos? Claro Vamos jogar um playzão então depois Da hora Ah, valeu Fui E aí E aí Amém.